Olá, cês tão bom? Eu tô ligado que tão, é isso aí, que Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida, venha colar, cola, cola, vem colar comigo, é isso aí. Bom, gente, estamos aqui pra mais um vídeo, é um cara, gosta do meu trabalho, quer me dar uma força, sua pós-se tá na descrição, doando com coração, aceito com muita gratidão, beleza? O link do Discord tá na descrição, é lá onde pinta as primeiras promoções, quem não me conhece, esse gordo louco bobo aqui, acompanha os preços de hardware no mercado e tenta te trazer aonde tá o preço mais justo nesse país injusto, e pra isso eu conto com o apoio aí de milhares de seguidores que têm nos ajudado aí a caçar esses preços, são os nossos patrulheiros do preço baixo, os nossos incríveis parceiros aí, nessa jornada nossa de sobreviver nesse país impossível, é isso aí. Bom, pessoal, estamos aqui na Terabyte, tá na loja do Tiozão, Deus abençoe a Terabyte, todo mundo aí, o Tiozão, Fanflito, companhia, o Brunão da Grape, cara, eu amo esse pessoal, pessoal, gente fina demais, Deus abençoe o pessoal aí, beleza? Tudo de bom, que esse ano seja um ano abençoado, estamos aqui com o i3, 10 e 100, 4 núcleos, 8 threads, cara, um excelente CPU, 579 reais a vista, 665 reais a prazo, e eu agradeço a Terabyte por esse preço, porque realmente é um excelente preço, né? O mercado tá aquecido, né? E eu vejo que as empresas estão vendendo bem, o que a gente observa é que as vendas estão em alta, e você sabe que o ser humano é normal ele correr atrás de lucros. Mas mesmo assim, a Terabyte é uma das empresas que tem se esforçado por nos trazer um preço mais justo, principalmente CPU, e eu falo isso, já tem quase dois meses que a empresa vem trazendo preços interessantes de CPU e Intel. Então, a AMD, pelo que eu fiquei sabendo, eles estão com dificuldade de conseguir peças com preço ok, mas pelo menos a gente observa o resultado da empresa em alguns produtos, como é o caso do i3. Esse processador, ele vai ser superior ao Ryzen 3, 3 e 100. Ele bate o 3 e 100, ele é mais forte do que ele, e vai perder para o 3 e 300X, então ele vai ficar ali no meio termo, cara. É um processador interessante, barato, né? Para quem está querendo economizar, mas montar uma placa bacana, está aí, uma boa, uma excelente opção para você. Paralelo a ele, você tem também o 1600 AF. Eu mando um salve agora para a Kabum, cara, também gosto muito da Kabum. A Kabum, eu tenho muitos amigos aí dentro, que me dão suporte, que me ajudam, agradeço muito a vida de vocês. Também desejo a mesma coisa que eu desejei para a Terabyte, desejo para a Kabum. Que a Kabum cresça nesse ano de 2021, que a empresa se desenvolva, que ela consiga se expandir, que ela consiga nos trazer preços mais justos. E está num preço bom, pode contar com o Guia, que o Guia divulga a parceria nossa aí, cara, é de coração. E Deus abençoe a Kabum. Estamos com esse 1600 aqui, e é o 1600 AF. Aqui, olha, no serial dele está o AF Box. Quando a gente observa aqui a descrição, ele é 12 nanômetros. O que é isso? Eu explico todo o vídeo, porque isso aqui é uma confusão danada. Todo mundo pensa que é o 1600 antigo, de 2017, não é. Esse processador foi lançado ali, cara, no finalzinho de 2018, quase 2019. Ele é geração refresh, ele é um Zen Plus. Ele não é Zen, ele é Zen Plus. O que é isso? É o refinamento da arquitetura da AMD. Zen Plus, para quem não sabe, geração de 12 nanômetros, são os Ryzen 2000, 2600, 2700. Na época, o que a AMD fez? Ela tinha colocado no mercado o 2600, só que a Intel tinha um processador, que é o 900, que estava vendendo igual a água, e o 900 aparecia no mercado num preço bem mais em conta do que o 2600. Como ela já tinha colocado no mercado e tinha muito o 2600, então, o que ela fez? Ela, entre aspas, lançou um novo processador com preço mais atrativo para competir com a Intel, que foi o 1600, ela rebatizou de AF, falando que ela pegou as tecnologias do 1600 antigo e colocou na nova arquitetura Zen Plus. Na prática, o que os experts em hardware nos explicam é o seguinte, que é exatamente o 2600, só que ela travou ele num clock mais baixo. A diferença do 1600 AF para o 2600 é apenas a questão da frequência. O 2600 é 200 MHz acima, ele é 3.4, é só isso a diferença. Ambos os CPUs têm as mesmas especificações, então, é basicamente um 2600 com clock ligeiramente reduzido. Na prática, a diferença do 1600 AF para o 2600 é 2 FPS em games. O máximo que a gente observa dar é uns 4 quadros, então, é praticamente o mesmo CPU. É 2 FPS, dependendo da variação do game, é um empate técnico, então, é basicamente um 2600 por 615 reais. Esse processador diferencial dele é o quê? Ele é 6 núcleos e 12 threads. Ele tem o SMT habilitado, então, ele é um 6-core multi-thread. Ele é um CPU, cara, perfeito para quem vai trabalhar e quer um processador barato. O cara vira para mim e fala assim, olha Gui, eu vou trabalhar com edição de vídeo, vou fazer uma live streaming, eu quero streamar os meus games e tal, eu estou querendo aí, cara, me dedicar ao Valorant, ao Fortnite, ao Rainbow Six, ao PUBG, eu quero fazer streaming, eu quero criar o meu canal no YouTube, ou então não, cara, eu faço arte, eu sou designer gráfico. É um excelente processador, porque você tem 6 núcleos e 12 threads. É um processador que em multitarefas ele se sai muito bem. Agora, saiba que o 10 e 100 também não é ruim. O 10 e 100, para frames, o cara que quer taxa de quadros, ele vai empurrar mais quadros, eu só não aconselho para live streaming, apesar que ele aguenta uma live sim. Você pode fazer uma partilha de Fortnite e streamar, que não vai dar problema. É uma questão que vai ficar muito próxima aos 100%. Você não vai ter muita margem. Então, você pode sim, em algum momento, ter algum problema, principalmente se você for um jogador competitivo, já profissional, já um pro player, já está disputando partidas valendo, tal, campeonatos. Aí é mais complicado, porque você vai estar em um cenário de muita tensão. Então, nesse tipo de cenário, ter mais núcleos e mais threads importa mais. Agora, se você for um jogador que ainda não é pro player, que ainda está começando a jogar agora, é até interessante, porque ele vai te entregar uma taxa de quadros maior. E, principalmente, também, se você for aquele gamer que não vai jogar jogos com competitivos. Ah, eu vou jogar com foco na campanha, na história e tal. Cara, talvez o 10 e 100 seria uma boa, porque você vai ter uma taxa de quadros maior, porque o núcleo do i3 10 e 100 é superior ao 1600. Então, você tem essa faca de dois gumes, que depende muito do cenário para eu te indicar. No geral, eu tenho indicado o 1600 AF, porque na minha concepção ele é mais completo, por ter mais núcleos e mais threads. Mas saiba que as duas opções são bem interessantes e os preços também são muito bons. 615 reais é o menor preço que eu vi desse processador nos últimos meses. Estou falando sério. Eu comprei o 1600, eu tenho ele. Inclusive, está no PC do meu filho. Meu filho hoje utiliza esse processador. Ele é pro player de Fortnite, também está agora se dedicando ao Valorant. Ele não tem problema nenhum com esse processador. No Valorant, ele tem lá uma 1660 Super, ele consegue de 150 a 200 frames. Uma média de uns 160, 170 FPS. E mesmo assim, com o Discord funcionando, às vezes fazendo live. Então, é um CPU que aguenta bacana também, cara. No Fortnite, com a 1660 Super e 1600 AF, no competitivo, fazendo streaming, ele aguenta entregar uns 150, 160 frames, que é uma boa taxa de quadros. É uma boa taxa de quadros, principalmente para um pro player. Não está ruim, não. 160 frames, cara. Você pega aquele monitorzinho da Ace aí e fica show também, está vendo? É um processador também que aguenta, sim, streaming e games competitivos. A diferença é que esse cara aqui vai entregar no Fortnite uns 200 quadros a 180 quadros. Ele entrega uns 30, 40 FPS a mais, só que ele trabalha mais o limite. Aí você que julgue o que você acha mais interessante, beleza? E temos também, para finalizar esse vídeo, é um rapidão só de CPU. O i5-10400. Seis núcleos e 12 threads, que é basicamente, cara, é um processador sensacional. R$ 1.099, cara, é um preço muito bom. O pessoal tem me perguntado assim, vai cair de preço? Não, cara, não vai cair de preço. Esse processador, ele está num preço muito bom. E eu agradeço a Terabyte, porque ela está mantendo esse preço há uma cara há muito tempo. A única loja que tentou competir com a Terabyte foi a Pichal, mesmo assim, por um curto período de tempo. A Kabum, eu até esperava que a Kabum ia trazer esse processador num preço mais competitivo, e não aconteceu, que é isso, Kabum. Vamos tentar melhorar. Mas eu agradeço ao tiozão e a Terabyte por manter, durante um excelente tempo, um preço muito interessante, que é o caso do i5-10400. E assim, cara, é um processador para quem busca longevidade. Os dois que eu mostrei antes é um processador para quem busca preço. A longevidade do i5-1600AF e do i5-10100 vai ser menor do que o i5-10400. A pessoa que fala para mim assim, olha, eu quero longevidade, quero comprar um PC para 3, 4 anos de uso, tem que ser um 10400. Entendeu? Ele é um CPU bem mais forte do que os dois anteriores. Ele é bem melhor. Não tem o que se discutir, ele tem o IPC muito bom. Inclusive, em termos de IPC, ele chega a bater o 3600. Por incrível que pareça, o 3600, pelos experts que a gente acompanha, ele é melhor com relação a trabalho. O 3600 ganha para trabalhar. Porém, para jogar, para jogar o 10400 ganha. E isso aí não é delírio nosso, não. Porque a gente já viu os nossos experts testando isso ao vivo e mostrando a verdade. E o próprio chefão da AMD no Brasil, que é o Heinz, falou sobre isso. Que a geração 3000 encostou na Intel, mas que ainda não chegou a vencer. Que a geração 5000, realmente, eles conseguiram vencer a Intel de vez. Isso é da boca do chefão da AMD no Brasil. Então, não é um delírio eu te falar que ele é melhor em games. Só que quando eu falo que ele é melhor em games, tem que separar as coisas. Ele é melhor, só que a diferença é pouca, não é muita. Em média, uns 4 frames. Não é? Não passa muito disso. Tem jogos com o 3600, vai bater o 10400. No geral, o que eu explico para as pessoas é o seguinte. Esses testes que você vê aí, o pessoal fazendo, geralmente são com placas de vídeo top pra caramba, entendeu? Tipo assim, geralmente são testes que... Porque quanto mais básica é a placa de vídeo, vamos supor, ah, vou colocar aqui uma SIG500. Cara, uma SIG500, o 10400, o 3600, a diferença é mínima. Entendeu? Porque a placa de vídeo também limita ali. Você entendeu o que eu queria dizer? Então, assim, é um CPU que a diferença lida para o 3600 é quase zero. Para quem ainda vai comprar a placa de vídeo, no Brasil, com garantia, três anos de garantia, eu iria de 10400, sem dúvida. Sem dúvida. Ah, mas ele tem um problema que a memória dele é só 2666. Sim, mas mesmo a memória dele sendo 2666 e você pegando um 3600 a 3200, ele está ali pau a pau. Então, mesmo ele apanhando com relação à memória, ele ainda é um processador muito forte. Então, ele é uma excelente opção, sim, continua sendo. Entendeu? Mesmo com a questão da memória. Então, é um processador para você pensar, ah, mas ele não faz overclock. cara, mas você vai precisar de fazer um overclock no 3600? Porque um overclock também no CPUs 3000, eles sobem pouco, eles não sobem muito. E overclock é uma coisa que você tem que pensar num caso de realmente uma necessidade. Porque overclock não é uma coisa para você fazer assim, ah, eu quero fazer um overclock. Depende, você realmente precisa de um overclock. Porque geralmente a gente recomenda overclock quando a pessoa realmente, cara, ela não está tendo aquele resultado que ela precisa ter. Se a pessoa, o ideal é você rodar o CPU em estoque, não em overclock. O overclock é um ganha mais. Tanto é que na AMD, se você overclockar o 3600, perder a garantia dele. Isso vale também para a Intel. Então, o overclock é um ponto fora da curva. Realmente, se eu preciso fazer um overclock, entendeu? Não é uma coisa assim para você viver num overclock. Essa é a minha visão. Tem gente que adora overclock, que divulga a prática do overclock segura. Eu respeito, cara. Eu não penso assim. É a minha opinião, o meu ponto de vista que, entendeu? O produto foi desenvolvido para rodar em estoque. O overclock é um plus, é algo a mais que a gente faz no momento de necessidade. É a minha visão sobre o produto, beleza? Não quer dizer que eu sou o dono da verdade também não, cara. Mas, assim, a mensagem que eu lhes trago é o seguinte, está num preço excelente quando a gente pesquisa que mesmo na terabyte sobre o Ryzen 5, 3600, o preço dele não é atrativo. Você vê, fora da caixa original está 1500 reais, na caixinha original está 1600 e a versão XT está 1900. São preços muito ruins. Então, comparando a isso, não tem lógica, cara. Vai de 10 a 400. O 3.500 aqui na terabyte, nem o X, e a diferença do X por comum é o cache L3, está mil reais. Então, não vale a pena porque o 3.500 é seis núcleos e seis threads. se você tem quase o mesmo preço de um processador que é multi-thread, que tem até um IPC melhor, por que você vai pegar um inferior? Agora, a pessoa que já tem uma placa DMD, nesse caso aí, eu vou te falar a verdade com você. Você tem esse 3.500, que está mil reais aqui, à vista, tem esse negócio, fora o frete. E no AliExpress, você tem aí, cara, o 3.600 por 980, 960 reais com o frete. colocar mil reais, só que com o frete. Então, para quem tem AMD hoje, quer um processador melhorzinho, tem que ser AliExpress, cara, infelizmente. Eu não vou indicar você comprar no Brasil um processador num preço absurdo. 1.600 a vista, a prazo, quase 2.000 reais, cara, isso é uma coisa insana, insana, entendeu? E os lojistas têm que rever isso aí, por isso que o AliExpress vende, cara. Quem quer comprar no ar? Ninguém, cara. Mas vocês colocam um processador, poxa, 1.600 reais a vista, 1.900 a prazo, como que a pessoa compra? Porque não tem como, cara, o preço está muito ruim, entendeu? O AliExpress, o cara compra o negócio lá, põe 900 e poucos reais no cartão com frete ainda, então vai ficar difícil, entendeu? Mas é isso aí, fica meu desabafo, o meu recado, que Deus abençoe a vida de vocês, esses CPUs devem acabar, então, está precisando compra, porque daqui a pouco isso acaba, e já era, cara, e nós vamos ter que esperar uma nova leva de promoções. Beleza? Um abraço, tamo junto, e até a próxima.